Palmeiras 1, Atlético 0, mais uma partida fora de casa em que o Atlético não teve força, que foi apático e a cada rodada um recado pra você, torcedor. Em 2024, no ano do centenário, o Atlético não vai disputar a Libertadores. E sabe por quê? Porque não quer. Roda aí, furacão, que eu tenho muita coisa pra falar de dentro e fora de campo também. Fala, galera! Beleza? Fala, Cap! Estamos chegando pra mais uma resenha no canal. Eu quero pedir mil desculpas pra vocês que são os inscritos no canal, que gostam, que acompanham o Fala Cap. Eu não consegui produzir esse conteúdo pós-jogo porque, infelizmente, desde a última sexta-feira eu tava sem energia, sem eletricidade. Foi um caos na última sexta-feira. Choveu, ventou, caiu árvore, morreu gente aqui em São Paulo. É um caos. Então, a minha luz só foi voltar ontem à noite. Então, eu fiquei sexta, sábado e domingo uma gigantesca parte do dia sem eletricidade. A coisa tava meia bomba ainda, então eu preferi que pudesse restabelecer 100% pra não ter nenhum tipo de problema. Tá 100% agora, vamos que vamos. E eu tô aqui realmente chateado, desapontado, decepcionado, porque eu acho que esse último final de semana foi um grande recado que nós recebemos. Nós, torcedores do Atlético. Principalmente no aspecto fora de campo com a entrevista do Alexandre Matos, que eu vou falar sobre isso. Porque foi uma pedrada. Foi uma pedrada, foi meio que você cair na realidade, sabe? Temporada passada, Libertadores, finalíssima. Pô, esse ano, então, dá pra chegar ainda mais e tal. E aí, de repente, foi um planejamento equivocado, a montagem do elenco errada. Jogadores com mudanças repentinas, quer dizer, Marcelo Cirino, pra pegar um exemplo, foi um jogador que colocado pra jogar no jogo mais importante do ano. E aí, de repente, um mês depois, ele não serve mais. Então, assim, o Atlético tava muito perdido essa temporada. Desde a parte diretiva, até os atletas, até a escolha na comissão técnica, com a saída do Turri Felipão, com a chegada do Wesley Carvalho. E essa persistência, essa teimosia com o Wesley Carvalho, que não vai levar o Atlético em lugar nenhum e ninguém consegue acordar. Eu vou falar muito sobre isso. Dentro de campo também. Mas antes, galera, vou pedir aquele likezinho pra você se inscrever no canal. Vamos que vamos. Nós teremos até o final do ano várias promoções exclusivas, vários sorteios, muita coisa boa. Então, likezinho. E, ó, aqui no Fala Cap, antes de eu começar a nossa resenha, eu quero falar rapidinho sobre a KTO, melhor site de entretenimento do Brasil. Eu quero te ajudar. Você que tá assistindo aí, é com você mesmo que eu tô falando. Eu quero te ajudar, porque todos os parceiros que estão no Fala Cap, eles chegam pra poder agregar a sua vida. Então, você que tá procurando um site de entretenimento com segurança, Pix na Hora, aqui, ó, cupom promocional KP20. O que você faz? Acessa KTO.com. Aí, na home, vai aparecer registre-se. Você clica. Você preenche os dados. Um minuto, você mata isso. E aí, vai aparecer cupom promocional. Pá! KP20. Você ganha 20% de bônus no seu primeiro edupósito. Colocou 100 reais, recebe mais 20 para poder fazer sua fezinha, para poder se divertir e, por que não, ganhar um cascalho. Então, vem com a KTO, que é o melhor site de entretenimento do Brasil. E eu quero também falar sobre promoção exclusiva e sobre coisa boa. Então, eu vou falar sobre o Inter. O Inter, que é patrocinador oficial do nosso Clube Atlético Parnaense, na parte inferior, atrás, na camisa oficial dos jogadores, tá lá escrito Inter. E o Inter pode te dar um carro, um Polo Track zero quilômetro aí na sua casa. E como é muito simples, nesse vídeo tem a descrição. Você clica no link que está na descrição e você vai lá para a página do Inter. AceleraFuracão.inter.co. Você se cadastra, gente, demora, sei lá, 40 segundos, 1 minuto no máximo. Se cadastrou na promoção. Segundo passo é você ter o cartão personalizado do Atlético Parnaense, cartão mais bonito do Brasil. Então, solicite o seu cartão com a Babi, se você ainda não tem. Não tem anuidade, não tem dor de cabeça. É tudo prático, fácil e rápido, como o Inter pede. Se você já tem o cartão personalizado, pronto. O último passo qualquer é você pegar o seu cartão e utilizar. A cada R$ 50,00 em compras, mercado, farmácia, bar, balada, não importa, você ganha um número da sorte. E você vai acumulando a cada R$ 50,00, vai ganhando o número da sorte. E aí a promoção vai até o dia 6 de dezembro, depois tem o sorteio e você pode ser premiado com Polo Track zero quilômetro, que, por sinal, o stand do Inter fica no portão principal da Liga Arena. Então, você passando por lá para chegar ao estádio, você vai ver um carrão que pode parar aí na sua garagem. Vem com a KTO e vem com o Inter, os dois parceiros aqui do Falacap, beleza? Bom, agora vamos falar de coisa complicada. Bom, gente, primeira análise do jogo, tá? Eu até anotei algumas coisinhas aqui para não passar absolutamente nada. A grande verdade é que o Palmeiras começou muito bem a partida. Uma enfiada para o Hendrick, que ganha na velocidade do Kaique Rocha. Tudo bem, até entendo que o Atlético tinha, sim, os seus desfalques, principalmente na ponta barra lateral, com a ausência do Cuede. O Atlético acabou ainda mantendo aquele sistema, mas não era com a saída do Cuede, que vinha jogando muito bem nos últimos três jogos, quatro jogos. O que acontece, turma, na minha avaliação? O Atlético entrou dormindo, entrou desligado. O Palmeiras, com menos de dez minutos, conseguiu fazer um belo gol com o Hendrick. Numa enfiada, o Kaique Rocha, obviamente, perdeu na explosão, na velocidade para o Hendrick, que é um fenomenozinho, que é um cara que corre uma barbaridade. Teve qualidade para dar aquela picadinha em cima do Bento e fazer um a zero. O que eu esperava? Que o Atlético, minimamente, pudesse mostrar força. E o Atlético é um time sem força. O Atlético faz uma força para jogar futebol, que mesmo se esforçando, não consegue entregar aquilo que é necessário. O Atlético, para mim, estava desorganizado no campo de jogo. O Canóbio era, para mim, para variar, o único jogador que, tecnicamente, estava abaixo, mas ainda assim tentava. Se todos os jogadores, olha, eu me arrisco a dizer, se tivéssemos onze Canóbios no Atlético, o Atlético era campeão de alguma coisa grande todo ano. Porque é entrega, é dedicação, é a representatividade da camisa no campo de jogo. O Atlético é um time muito passivo, cara. Teve uma bola que o Vitor Bueno perdeu no segundo tempo, no primeiro tempo, e aí ele perde a bola no setor de meio campo, um pouquinho mais para trás da linha, e aí o Canóbio sai correndo que nem um maluco, ganha dividida e recupera a bola em tiro de meta para o Atlético. Então, essa passividade do Vitor Bueno, dos APL, do Arriagada, que muita gente pede sequência para o Arriagada. Eu já ouvi muito do Arriagada internamente, que é um jogador ainda novo, introspectivo, está tentando se soltar aos poucos, está com dificuldade de adaptação. Já ouvi muito disso. Aí o Arriagada, ele tem aí praticamente 80 minutos para jogar e não consegue demonstrar absolutamente nada. Eu não vou jogar responsabilidade nas costas do rapaz, longe disso. até porque eu acho que para você cobrar um jogador, ele tem que ter sequência. Agora, muito abaixo, passes básicos, errados, o meio campo que não tem criação. O que eu quero dizer aqui, pessoal, é que assim, se o Vitor Bueno usa a pele, que não são primores marcadores, eles precisam então, se eles não vão compensar na marcação, no fechamento de espaço, em fase sombra, que eles possam minimamente contribuir mais com o ataque na criação de jogadas. A gente não vê mais o Vitor Bueno finalizando. A gente não vê mais o Zapeli tentando pisar na área. O Fernandinho, cara, o Fernandinho caiu de rendimento no trabalho do Wesley, na minha avaliação, jogando muito para trás. Em alguns momentos jogando até como terceiro zagueiro, pegando a bola lá atrás para armar jogo. Espera aí, o Fernandinho não tem como começar a pegar a bola lá atrás, não. O Fernandinho com aqueles lançamentos que ele gosta de dar, pisando na área, tentando finalizar. Qual foi o último chute no gol que deu o Fernandinho nos últimos quatro jogos? Não deu. Então, o Atlético, ele está faltando identidade para que o torcedor possa entender qual que é o do clube, qual que é o do time. Porque o Atlético, ele é alérgico ao G4. Quando ele chega no G4, ele começa a perder. Quando ele se aproxima, ele começa a perder. Aí, quando ele está em sétimo e sexto, aí ele quer começar a colocar a cabeça para fora d'água de novo. Daqui a pouco, não vai conseguir colocar e vai se afogar. E em 2024, não vai jogar Libertadores, cara. É uma frustração tremenda no ano do centenário. não jogar Libertadores. Se vai ganhar ou não, não sei, mas tem que estar lá. E eu não estou cobrando alto. Eu não estou cobrando alto. Porque eu sei que é um time que pode entregar. Como é que pode, no ano passado, um time que chega na final da Libertadores jogando bem, e aí, de repente, não consegue nem esclassificar no campeonato de pontos corridos. Por mais que não tenha priorizado tanto o Brasileirão, mas não é possível que não consiga vencer alguns jogos básicos em casa, principalmente. Coisa que acabou tropeçando. É para Grêmio, é para Cruzeiro. E vai embora, Fluminense. Porra. Outra coisa que eu queria falar. O Atlético não tem uma jogada ensaiada. Eu não consigo entender. Cara, eu ficaria envergonhado se eu fosse o técnico. De um time de futebol, não estou falando do Atlético. Qualquer time. E o meu time não tem uma jogada ensaiada. O Atlético não tem uma, uma única jogada ensaiada. Escanteio. Joga pra área. Às vezes a bola vai até meia canela. Falta. Joga pra área. Que se vire. Cara. Se viu o Palmeiras. Se viu o Bragantino no último final de semana. O gol que eles fizeram no Corinthians. Jogada de escanteio com o Elinho finalizando e tal. O Atlético não tem isso. Será que ninguém consegue? Porque assim, a gente, imprensa e torcida, a gente não consegue acompanhar o dia a dia do clube. Portões fechados e tal. Então eu vou me basear no que eu vejo no jogo. E no jogo eu vejo um time desorganizado. No jogo eu vejo um time sem jogar ensaiada. No jogo eu vejo um time perdido. Porra, cara. Cadê a identidade? Cadê a criação? Contra o Corinthians, por exemplo, o Atlético foi arame liso. Tinha domínio, tinha controle, mas não conseguia chegar. Aí o Corinthians, numa chegada totalmente equivocada na falha do Cacá, do Thiago Leandro e do Bento. Os caras fazem gol e acabam a zero. O futebol é isso. Três pontos para os caras, menos três para a gente. E aí? Outra coisa que eu queria falar aqui. Chega de passividade. Chega de passividade. Não é possível que não tenha um jogador no Atlético com um culhão para poder bater de frente com a arbitragem. Eu não vou ser hipócrita. Eu acho que a boleirada é chata pra caramba. Os jogadores reclamam muito com a arbitragem, não cooperam. Só que todos os clubes têm um jogador assim. O Fluminense tem o Felipe Melo. O Palmeiras muitas vezes tem o Dudu. Entre outros, até o Gustavo Gomes. Pega aí. Porra, Corinthians não precisa nem falar. Gil. Você entende? O São Paulo tem o Luciano, o Rafinha. Pode pegar. Pode pegar. Todos os clubes têm um jogador que chama a responsabilidade, que vai bater no peito, que vai cornetar a arbitragem. Põe dois jogos. Em dois jogos, o Atlético foi extremamente apático em lances cruciais. Chega de passividade. Contra o Corinthians, o pênalti que pra mim foi. Não teve um jogador do Atlético pra ir cobrar o Voadem. Pra bater de frente, pra dar uma bica pra lateral e falar Põe pênalti, vai lá ver o VAR, etc. E contra o Palmeiras, Adriana Barueri, assistam esse lance aqui, Bruninha. Pode soltar. O Hendrick, ele abre a asa e acerta uma cotovelada na cara do Esquivel. Pessoal, não tem um jogador pra ir cobrar. Ou o atleta, ou a arbitragem, ou o assistente que tava bem perto do lance. Qualquer um. O Esquivel ficou mais de um minuto fora do campo de jogo. E o Atlético jogando. Pode voltar pra mim, Bru Bru. Pode voltar pra mim. Jogadores do Atlético não tiveram o entendimento básico. Que a primeira coisa, rolou a cotovelada, todo mundo viu, menos arbitragem. Vai lá pressionar o árbitro, velho. Vai lá, ô professor, o que é isso aqui? Ponto, isso aqui é cotovelada, tal. Vai lá pressionar. Não. Não só não pressionaram. Não só não fizeram nada. Como continuaram jogando com jogador a menos, cara. Com zagueiro a menos. Não é possível que não tenha um cara com tanta experiência como o Thiago Heleno, como o Fernandinho, qualquer outro, pra poder ter essa percepção de jogo. Isso também tem que partir do treinador. Será que o treinador alerta os caras sobre esse tipo de coisa? Me parece que não. Então chega de passividade, cara. Dois danças cruciais. Se o Atlético já converteu o pênalti contra o Corinthians, não sei. Se a pressão em cima do árbitro ia resultar em alguma coisa, também não sei. Mas quando você é passivo, eu já ouvi de muito árbitro e ex-árbitro, que quando o jogador não reclama, muitas vezes segue o jogo. E o Atlético é passivo, cara. Ninguém reclama, ninguém fala nada, tá tudo bem, tá tudo certo, que se dane. Cadê o compromisso? Cadê a vontade na hora? Essa é a vontade que o torcedor fala. A vala comum é quando eu falo assim, esse time não tem raça, esse time não sei o que lá. Não. Eu discordo. Porque eu vejo os caras correndo, correndo muito errado, muito por parte do treinador. Isso é indiscutível. Agora, quando eu falo da vontade, é a vontade de ganhar. Ah, viu qualquer coisa? Tem que ir pra cima, tem que cobrar, tem que querer. O Atlético tem que querer, cara. E eu não consigo enxergar esses jogadores querendo chegar no objetivo básico, que é jogar em Libertadores no ano do centenário. Cara, isso pra mim é bizarro. Fico preocupado agora que no jogo contra o Fortaleza, o Kaká e o Esquivel estão suspensos, o Kaique Rocha e o Pablo estão lesionados. Então, um Atlético com problemas no sistema defensivo, ofensivo, contra um Fortaleza, que se tivesse ganhado a Copa Sul-Americana, até talvez estaria aberto mão já do Campeonato Brasileiro, que já estaria na Libertadores, ganhado dinheiro e tal. Mas agora, os caras estão vendo brecha, como por exemplo, que o Atlético vem dando e dá pra chegar, e dá pra ultrapassar, e dá pra sonhar. E os caras estão querendo, e eles estão com vontade, eles estão buscando. E o Atlético? Que tá fora da Libertadores e da Copa do Brasil há tanto tempo. Cadê o querer dos jogadores? Cadê? Então, assim, o que me deixa muito chateado é você assistir o jogo e você ver a passividade do clube como um todo. Como um todo. Eu não vejo Matos chamando a responsabilidade, batendo no peito, cornetando a arbitragem, como todos os dirigentes fazem. Eu não vejo. Eu não vejo. Eu vejo o Matos na entrevista, que ele chama, pra poder, mais uma vez, inferiorizar o Atlético. Meu ponto de vista é esse. Porque, o que que eu entendo? Eu acho o seguinte, pessoal. O Atlético é uma gestão responsável, não pode gastar mais do que arrecada. Mas a pergunta é, cadê a grana? Cadê a grana? Eu vou fazer um novo vídeo, pra falar só sobre a entrevista do Alexandre Matos. Mas o torcedor, que ele é carente de informações, porque o clube se fecha numa bolha, que acaba não tendo a transparência necessária para o torcedor? Pô, não é possível que o Atlético, que revelou tantos jogadores, que vendeu tantos atletas, que conquistou tantos prêmios individuais, prêmios coletivos, de títulos, de Copa do Brasil, Bida Sul-Americana, estaduais, Liga Arena, com Naming Rights, patrocinadores. Como é que o Atlético não consegue pagar 300 mil por mês pra um treinador? A gente entende que a conta não fecha. Eu não vou julgar, porque eu preciso entrevistar o diretor financeiro do clube pra poder entender. Então eu não vou ficar aqui dando opinião, apontando o dedo pra uma coisa que eu não sei. E eu vou buscar essa entrevista pra vocês, sim. Pra que a gente possa dialogar, discutir. Eu acho que o Atlético é importante ele começar a se abrir, pro torcedor começar a entender. E eu vou fazer um novo vídeo aqui no canal, um novo conteúdo pra falar único e exclusivamente sobre a entrevista pós-jogo do Alexandre Matos, que me preocupou demais. Demais mesmo. E eu vou querer dividir isso com você, torcedor. Tá bom? Não sei se você concorda comigo, discorda de mim em relação à análise do jogo. Achei que foi um rendimento pobre, sem força do Atlético. E realmente eu espero que o Furacão consiga melhorar nos próximos jogos. Falta pouco. E eu acho que é aquela reta final de chegada que se o Atlético, o que eu não acredito muito, justamente por tudo que eu falei aqui, se o Atlético entender o compromisso que ele tem com o ano do centenário, com o torcedor, a gente consegue, quem sabe, emplacar uma sequência de vitórias e buscar o objetivo final, que é jogar Libertadores do ano que vem. Caso contrário, com esse nível de atuação, infelizmente o Atlético é capaz de ser ultrapassado até por outros clubes que estavam até meio desinteressados nessa edição do Brasileiro. Mas paciência. Eu vou ler todos os comentários que vocês mandarem. Por favor, compartilhem tudo. Eu quero ler. Se você concorda, discorda de mim. Qual é a principal responsável pelo ano fracassado do Atlético, que para mim é um ano fracassado e seria menos fracasso se jogasse a Libertadores o ano que vem. Enfim, vamos aguardar. Eu quero a sua opinião aqui nos comentários. E eu espero vocês com mais conteúdos ao longo da semana, participando das lives, dos cortes da entrevista exclusiva com o Renan Lodge e esse próximo conteúdo que eu vou acabar divulgando sobre a entrevista preocupante de Alexandre Matos, depois de mais uma derrota Palmeiras 1-Atlético 0. Beleza, galera? Boa semana para todo mundo. Vamos, furacão. Meio de semana tem duelo. E vamos em busca dos três pontos na Ligareira. Até a próxima. Tchau.